Há mais de 20 anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos e eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ser independente financeiramente, eu queria ter a própria renda, eu comecei a fazer as bijuterias na mesa da minha sala. E foi assim que começou o meu negócio. Na época não tinha internet, então eu comecei a pesquisar modelos, eu comecei a produzir, comecei primeiro vendendo para amigos e familiares, depois eu comecei a vender para lojas, comecei a fazer umas coleções diferentes para lojistas, eu participei de feiras, depois eu abri minha primeira loja, depois eu abri outras lojas e cheguei a ter quatro lojas em grandes shoppings aqui de Porto Alegre. Mas aconteceu que eu acabei indo para uma área que eu não me envolvi muito no negócio e comecei a ir para a área administrativa, que era o que eu não gostava. E como ciclos fecham, eu acabei fechando esse ciclo e resolvi me dedicar a ensinar o que eu sei para quem quer ter o seu negócio e quem quer aprender a ganhar dinheiro. E aí E aí